O Senhor do Senhor do ano do Espírito 23 está aberta. Instituto Superior de Filosofia e De Teologia de Dom Jaime Garcia Golart. Rolãoia III a graduação e ratina, em 2023. Instituto Itané Rolãoia I a graduação depois de reta na acreditação institucional russe Ministério do Ensino Superior na Petutela para Aná e ratina, em 2019. Então, vamos lá em novembro de 2019, vamos lá na graduação da HULUC para o estudante finalista CERA Atos Idaresin. Então, vamos lá em novembro de 2019, pausa, não é a graduação. Não é estudante finalista CERA, vamos lá em novembro de 2020 e 2021, vamos lá em novembro de 2020 e 2021, vamos lá em novembro de 2020 e 2021. No NEI Retina Nidanei 2023, Instituto HALAU NIA Terceira, graduação da Estudantes de Faculdade Rua, Filosofia na Teologia, HALUTU Atos Idaresin, IHASALAU São José Catedral, Dili. A memória católica do Instituto Superior, ISFIT, Don Jaime Garcia Goulart, está na instituição acadêmica e da Nebena Clóquia, no Seminário Maior Interdiocesano de São Pedro, São Paulo, Fatumeta Dili, desde 2013. De facto, o Instituto NEI existe desde 2013, onde o juro é o reconhecimento oficial da instituição estadunidense de tutela e da acreditação da existência do Instituto Superior, ISFIT, está na acreditação, IHASALAU 2019. No IHASALAU 2016, ISFIT, na Clóquia Anba Público, Cataque. IHASALAU Lá os deitou na fatta informação, ba ima ser nebe a caraca estuda filosofia na teologia, no ima ser nebe ato forma aliança e nelulic, iha congregação religioso, religiosa, inclui diocesano deitou, ba ima é na Clóquia Anba Público. Tamba ima 2016 vai oin, iha ser nebe finaliza unha serne estudo iha ensino secundário geral, si iha nebe a caraca, e continui a serne estudo iha Faculdade de Filosofia, iha is fit, is fit, ha hun na coca ania, altura neba tomai, ora sida, no banafate. IHASALAU 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 Amém. Amém.